Oblivion Override é um jogo de reação simples e rápido que oferece uma jogabilidade desafiadora. Pessoal, aqui quem fala com vocês é o André do Iso Games. E antes da gente mergulhar na gameplay, não deixe de dar aquela conferidazinha para ver se você é inscrito no canal. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. E fique à vontade para deixar seu like ou seu dislike e também seu comentário. Então vamos lá, vamos conferir o game. Valeu! Vamos ver Já temos porrada aqui já Pulo duplo Dash Opa! O Y Eita nós! Usei um dash ali, mas nem precisou. A gente detonou ele antes. Esse jogo está em acesso antecipado na Steam e por enquanto ainda ele não tem em português do Brasil. Mas como está em acesso antecipado, a esperança é a última que morre, não é verdade? Esse jogo está em acesso antecipado na Steam e por enquanto ainda ele não tem em português do Brasil. Esse jogo está em acesso antecipado na Steam e por enquanto ainda ele não tem em português do Brasil. Pegamos um monte aqui. Pegamos um monte aqui. Parabéns! o braço é abusado E aí E aí E aí E aí a evolução aperte o LT E aí E aí Ah, a gente vai poder escolher umas habilidades aqui, ó. Restaura o HP 20%. Se seu HP estiver abaixo de 20%, quando passar de sala. Vou pegar esse daqui. A gente pode comprar até quando tiver aquele dinheirinho ali, né? Então dá pra comprar mais um. 40% de restaurar HP. Quando coleta aquele negocinho ali. Vou pegar esse aqui também. HP é muito importante. Ah, não temos moeda. Então vai ter que ser esse primeiro aqui. Não tem moeda. Ah, podemos pegar esse aqui que é de Gretz. Agora acabou. Agora não tem jeito mais não. O que a gente pegou ali, é esse aqui, o B. Vamos ver o que isso aqui faz. Ah, ele dá um porradão. O que é isso? Teleporte. É, tem que ter dois desse, né? Tem que ter dois desse. Ok. 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 O cara está jogando um negócio. Ai. Oita, nós. Levando choque aqui. Não dá pra subir ele mais, não? Achei que dá, hein? Só pela parede aqui que dá. Cadê danar esse cara aqui? Eita, nós. Pareceu uma galera aqui. Eu vou nesses aqui primeiro. Ó, abusado. Um. Um, acerto. Ai. Acertou de novo Se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário Inscreva-se no canal se não for inscrito Isso ajuda demais Vambora, vambora Tamina bem, tamina bem Ah, tem um mercado aqui, ó Temos 116 de moedinha Não dá pra comprar nada Não dá pra comprar esse aqui, mas eu não vou comprar não Tem armas também A gente vai poder comprar armas, olha aí Beleza, não dá pra comprar nada, não dá Dá pra comprar aquele quadrado lá, mas não quero aquilo não Vamos ver como é que tá o mapa aqui Ai, nossa Tô bom que estoura nós dois, né Estoura o cara, estoura eu Tem um negócio ali embaixo Agora a gente pode teleportar, ó Podemos teleportar aqui, ó Aqui no mapa Mostra as coisas que a gente pode pegar Mas vamos dar uma volta aqui Primeiro É bom usar isso daqui Pra ajudar nós, né O que é isso? Ganha 4 de evolução Temos 32 Dá pra comprar isso daqui Compramos Agora não dá mais pra comprar nada Não, esse aqui a gente já veio, né Esse aqui a gente já veio aqui Tem mais outro teleporte Ah, a gente tem um menu aqui, ó Mostra as evoluções que a gente já pegou Nossas armas, né E aqui tem um core aqui Não tem nada aqui, mano Ai, ô doido Agora ali já veio Ó, moedinhas Cara, vem que vem com tudo ali, cara Querendo nosso sangue, nosso couro Tá Essa é mais uma gal... Nossa O que é isso? Restaura o HP Ah, um robôzinho ali Consegue um robôzinho ali Que restaura o HP Temos mais um teleporte aqui Agora a gente pode fazer evolução É porque a gente pegou bastante, né Mais 20 Isso aqui aumenta o crítico Dando crítico Ok, acabou Vambora Vai agora Eita, nós Se quiser ajudar Deixe seu like Seu comentário Inscreva-se no canal Se não for inscrito Isso ajuda demais Ai Detonamos os dois Ai, cai Nossa É É boss É boss É boss Ai, vai matar Ai, ai Sai Sai Nossa Nossa A esfera me prendeu Detonamos É a nossa vidinha Também Tem Ah, tem umas portas Aqui Ó, vamos entrar aqui Pra ver o que que é Boa, né Tirar esse mouse Da frente Aqui, né Ele tá fazendo parte Do jogo Eu tô jogando controle Mas ele também tem suporte Com a teclada e mouse Ah, ganhamos umas coisinhas Aqui Eita, chegamos Num boss aqui Bem maior Mano Ô, louco Tchau Tchau humm, ele solta um raio ali ele ficou bravo, ele ficou bravo, mano vai embora? ai, que isso, cara calma aí, doido nossa senhora ai, ai, ai ai, não tem jeito que isso cara, soltou um monte de pedra ali me acertou com um porrete ali, cara já era é, mas foi bem, né foi bem, cara ixi, o cara tá com a... será que eu sou esse personagem aí? tava sonhando quando você tá indo, cara se quiser ajudar, deixe seu like seu comentário inscreva-se no canal se você não for inscrito isso ajuda demais só e aí Olha lá que legal. Eita, nós. Vamos descer aqui para ver o que tem aqui. Ah, ali mostra as armas. Eu acho que a gente pode trocar de arma, né? Mas a gente vai testar essa daqui primeiro. Tem até escudo, ó. E vai ter mais armas ali. E eu acho que no acesso antecipado, por enquanto, só tem essas daqui, né? A gente vai testar essa daqui primeiro. Ah, isso aqui a gente sai para a porrada. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui é o elevador que a gente... Tem mais um negócio aqui. Ah, isso aqui a gente pode colocar melhorias nele, ó. Ah... 41. Dá para a gente melhorar aqui. Isso aqui. Isso aqui é dano. Isso aqui é dano. Colocar dano aqui. Beleza. Vamos embora. Essa arma, esse punho aí, deve ser bem legal, hein? A gente sai no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Acho que tem que completar a fase, né? Aquele boss lá deve ser o último. Eita, noite. É, não, mas a fase muda. Ela muda. Não é a mesma coisa, não. Tá bem interessante o jogo, hein? Tá bem interessante. Tomara que eles coloquem aí para nós, português do Brasil, né? O português de Portugal também funciona. Qualquer português ajuda. Não vai ficar me batendo, não, cara. Retornamos. Vai ter um negócio ali. Vamos ver aqui. Aquela ali é a parte de cima, né? Beleza. Acho que a gente agora... Olha lá, nosso menu, né? Aqui a gente pode viajar agora. Mas por enquanto aqui não precisa voltar ali para aqui, né? Quem é você, cara? O cara está observando a gente aí, não sei para quê. Está falando um monte de coisa com coisa ali. Ah, isso aqui é uma nova arma. Vamos pegar. Vamos pegar para testar. Está tudo. Vamos pegar. É, mas parece que... Vem cá, cara. o cara já ia me descer ali, uma porrada achei que dava pra passar ali, não dá pra passar não opa é até boa essa arminha também, não é ruim não detonamos pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game e se quiser ajudar, dê seu like, seu comentário inscreva-se no canal se você não for inscrito isso ajuda demais um grande abraço a todos, até a próxima valeu, é nóis, tamo junto a próxima Obrigado por assistir.